Vou pegar aqui, por exemplo, um arquivo. Eu recebi um arquivo do Pedro. O Pedro foi lá e me mandou o arquivo. E aí eu estou pensando, será que o Pedro é confiável para eu poder abrir esse arquivo aqui dentro? Esse arquivo aqui. É um arquivo .xlsx, é um Excel, é uma planilha e ali pode conter alguma macro, pode ter alguma macro ativada. E uma vez que tem macro ativada, macro são recursos avançados dentro da planilha. Permite você acessar a internet, acessar o web, permite você executar programas através da sua planilha. Então você clica dentro da planilha lá em um link e você já executa um programa. É, mas isso também pode ser usado por atacantes para poder hackear o seu sistema. E aí o que eles fazem? Eles enviam para você uma planilha infectada, um pequeno código que vai simular talvez uma atualização. O Office precisa, o Word ou o Excel precisa ser atualizado. Aí você clica no botão, quer atualizar agora? Quero! Aí você clica. Só que nos bastidores ele está carregando, ele está realizando mais uma carga de malware. E está ali baixando um malware para a sua máquina para tentar executar um Shell reverso. Se você usa um Firewall, aquele Windows Defender, ele vai bloquear qualquer conexão que entra na sua máquina. Mas a conexão que sai, ele não bloqueia o Firewall. E aí o que vai acontecer? Uma vez que ele consegue entrar na sua máquina, ele faz o que é chamado Shell Reverso. E aí ele consegue, já que ele já está dentro da sua máquina, se conectar externamente. Ele vai conseguir passar pelo Firewall tranquilamente, porque é uma conexão de saída da sua máquina. E aí eu não sei se ele está tentando fazer isso, ou por mais que o Pedro seja confiável. Tá bom, eu confio no Pedro. Quem garante que ele não foi comprometido? Quem garante que ele não foi hackeado? E o atacante, o adversário, ele está querendo, ele está usando talvez o Pedro, sem ele saber, para me invadir. Para me hackear. O que eu faço nessa hora? Eu venho aqui, abro a minha máquina virtual. Pode ser com o Debian mesmo, ou poderia ser com o Unix. E eu venho, ó, enviar arquivo. Aí eu vou lá na minha área de trabalho, está bem aqui, ó. E envio para lá. O que vai acontecer? O Gnome Box, ele vai abrir essa janela de compartilhamento só para esse arquivo. Então, ele só vai abrir essa janela, essa pequena janela momentânea, nesse momento. Uma vez que eu transfiro o arquivo, já era, fechou-se essa janela. Eu já não consigo mais enviar arquivos para cá. Então, bem bacana isso, né? Não precisa estar indo lá no VirtualBox, clicando lá, né? Para desabilitar, habilitar e desabilitar lá o compartilhamento da área de transferência, né? Mas aqui está. Agora que eu tenho esse arquivo aqui, é agora sim. Agora eu tenho certeza que se esse arquivo aqui for um malware, ele não vai infectar minha máquina. É aquilo, né? Seguro morreu de velho. Ou então é melhor pecar pelo excesso. Eu vou ter um pouco mais de trabalho? Vou. Mas qual o trabalho aqui? Me diga, que trabalho que você vai ter? Clicando aqui, indo lá no arquivo. E pronto. Pronto. Três cliques. É o quê? Alguns segundos de atraso. Você clica ali para abrir a máquina virtual. A máquina virtual que eu criei. É aqui, ó. Debian 11.2. Foi instalado. Clica aqui. Debian Comparty 2. Qual é a senha? Masterclass. Enter para entrar. Pronto. Estou no sistema. Aí você vem aqui. Ah, meu Deus do céu. Baixei esse arquivo aqui. E aí agora? Será que eu abro ou não? Recebi esse PDF da empresa. Mas será que é confiável? E se alguém invadiu o e-mail do meu chefe? Está tentando me mandar aqui. Está tentando me comprometer. Se alguém comprometeu o meu chefe. Meu chefe não se preocupa com segurança. Eu não vejo ele se preocupando. E se ele foi invadido. Comprometeram a máquina dele. E agora estão tentando espalhar esse ataque. Para outras máquinas. Para outros empregados na empresa. Enfim, para comprometer a máquina de todo mundo. Não seja você a porta de entrada. Seja você o único empregado da sua empresa. Ou o único indivíduo da sua empresa. Que não vai dar esse mole. Então você pega este arquivo. E manda para lá. Ou essa planilha que você recebeu. Urgente. Preciso desse trabalho entregue. Amanhã às 8 horas. Aí você, louquinho, vai lá. Correndo. Trabalhar em casa. Trabalhar de casa. Home office, né? Agora tem o home office. Pois é. Aí que está. Com o home office agora. Tudo é feito remotamente. E aí que está o problema. Porque enquanto você estava na empresa. Você acessava o driver. Aqui. Interno. Da sua empresa. Agora não. Agora o arquivo precisa viajar pela internet. E uma vez que ele está na internet, meu amigo. Ele pode ser capturado por diversos atacantes. Nesse trajeto. Entre a máquina do seu chefe. E a sua máquina. Então não dá. Não dá para você confiar. Não dá para você bobear. Vacilar. Porque são 10 segundos que você perde. Que pode colocar a sua segurança em risco. Colocar a segurança de várias pessoas em risco. Então você deixou de ganhar 10 minutos. Mas você agora tem a certeza. De que você está seguro. Ó. Abriu o gnome box. Venho aqui. Clico na minha máquina virtual. Abriu. Digita a senha. Vai ser muito rápido. Vai gastar o que? 5 segundos. Tá. Aí vai gastar o que? Mais 5 segundos para ir lá. Abriu o arquivo. Pronto. 10 segundos. Dá 2 cliques. E pronto. Abriu. A planilha. Se estiver infectado. Pode clicar aqui à vontade. Tá. Vai lá hacker. Vai lá. Tem nada aqui. Vai. Invade aí. Fica à vontade. Claro. Não é assim. Você também tem que ser malandro. Se aparece um pop-up. Uma notificação. Você acabou de abrir o arquivo. Já abre um pop-up. Pedindo para você fazer a atualização. Calma lá. Espera. Desconfie. O que você pode fazer? Você pode fechar aqui. E ir direto na aplicação. Você abre o LibreOffice. E aqui. Você vê se tem atualização. Geralmente em ajuda. Aqui. Sobre o LibreOffice. E aqui. Tem o site. Você pode clicar no site diretamente. Ver a versão. Aqui. A versão. 7.0.42. Você pode clicar aqui para ir lá no site oficial. Esse é o site oficial. Aí você abre aqui. Ah. Mas ué. Mas a versão é essa mesmo. Não tem atualização. Por que ele está pedindo atualização? Então. Você não precisa sair clicando. Em tudo quanto é pop-up. Que você vê. Abriu uma janelinha aqui. E você já sai clicando que nem um maluco. Não. Não faça isso. Pense um pouquinho. Antes de você clicar. Pense uma. Duas. Três vezes. Porque é isso. Que separa você. De uma vítima. A um indivíduo. Capaz de se proteger da ameaça. E aqui está. Essa é uma planilha. Obviamente. Eu já sei. Que ela não tem risco nenhum. Não está infectada. Não tem nenhum código malicioso. Não tem nenhum link. E outra. Você pode desabilitar macro. Se você não está usando. Desabilita. Porque. É uma coisa a menos que o atacante terá. Para poder te atacar. Ele não terá essa ferramenta poderosa. E aí. Será que dá. Malabarismo. Para poder. Talvez. Encontrar uma brecha de segurança. No LibreOps. Para poder. Enfim. Fazer com que você. Baixe uma carga maliciosa. Para o seu computador. E acabar. Comprometendo aí. O seu sistema. Mas. Se você está usando. O sistema. Virtualizado. Você não precisa se preocupar com isso. Basta você. Simplesmente. Fechar essa máquina virtual aqui. Você pode vir aqui. Voltar. Clicar com o botão direito. Excluir. Pronto. Você excluiu. Malware. Vírus. O arquivo infectado. Junto com o sistema. Tudo foi deletado. Tudo foi removido. E aí você vem aqui. E cria uma máquina de novo. Ok? Ok.